Salve, salve, meus amores! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Puxa a vinheta! Gente, hoje eu já he dito fazer uma faixinha aqui em casa. O amor não tá em casa hoje, que ela tá lá embaixo. Os bichinhos que ela tá fazendo uma casinha lá pros bichos lá embaixo, tá? Então ela não vai aparecer aqui nos vídeos. Mas eu quero dizer a vocês que eu tô aqui, né? E hoje eu vou fazer os serviços aqui. Vou filmar mais um meme pra vocês o que eu tô fazendo hoje, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve no canal e se inscreve nas redes sociais. Que é muito importante em rumo a 200 mil seguidores, minha gente. Graças a Deus. Bora lá, Panola. Com o nosso sucesso. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. E aqui é bagulho, viu? Já levantaram pra fazer o serviço hoje? Me diga aí. Panela tem que perder, viu? Eu nunca vi, hein? Tem tanta paz na minha vida, né? Tem que ter uma casa de pobre. Porque se eu fosse rica, minha gente, eu ia ter só o quê? Ia morar sozinha, lógico. Só tem uns cinco, uns cinco panelas e um prato. Quero o meu prato. Ia comprar outros pratos, por causa que podia chegar a visita, né, gente? Mas eu já vou começar lavando os pratos, porque quando eu for varrer a casa, os pratinhos, a mesa e o fogão que eu vou lavar daqui a pouco tá tudo lavado pra varrer a casa e pronto, né? Me diga aí uma coisa boa, gente. Graças ao nosso bom Deus, somos quase 200 mil seguidores aqui. Quase, quase. Falta bem pouquinho. E logo, logo vai ter o encontrinho. Mas para ter o encontrinho, gente, a gente vai deixar a pandemia acabar quase 100%, né? Nesse caso, ninguém sabe quando vai ser. Mas que vai ter o encontrinho. Vai ter sim, viu, gente? Não fiz que não, tá? Vai ter encontrinho sim. E a gente vai dar aqueles closes. Principalmente a gente quer fazer na praia, minha gente, o encontrinho. Diga aí se é uma boa ideia. E a gente vai fazer o encontrinho em Recife, tá, gente? Porque é o lugar mais próximo da gente. E é o que tem bastantes seguidores também, é em Recife. Então a gente vai fazer logo na praia, porque a gente passa lá, né? O Deus se divertindo. A gente vai ver onde vai passar ainda, a gente não sabe pelo certo, né? Então vai pra lá e vai lá e bora começar a lavar esses pratos, né? Que não é pouco não, viu? Já vou misturando as comidas, as comidas azeras. Em uma bacia só. E no final... 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 Gente, acabei de lavar os pratos agora. Já tô aqui limpando o fogão. Gente, eu já ouvi tantos boatos desse fogão aqui, que eles explodem. Até agora eu acho que vai fazer um ano e pouco, né? Se eu tô errada, vocês me corrijam aí, quem é mais antigo aqui. Vai fazer um ano e pouco por aí, que eu tenho esse fogão. Que a gente tem esse fogão. E até hoje ele não explodiu não, né? Eu acho que quando ele exploda é porque é erro de fábrica, né, gente? Gente, hein? Só vou passar assim por cima mesmo, tá? Só fazer aqui no feio, né? Se eu... Vai ocupando mesmo, tá? Limpando aqui... Ele é muito fácil de limpar, viu? Qualquer coisa, a gente só limpa ele. Então é isso, gente. Vou continuar aqui, limpando. Daqui a pouco eu volto. Vou com a ressaca do cão. Acabei, gente, de limpar o fogão. O fogão ali bem limpinho. A gente tem que até... É... Dar uma pintura nessa parede aqui, porque tá toda suja. De gordura, né, gente? Fica sujo de gordura. Porque a gente não tem aquele negócio que puxa gordura. Então, as gorduras vão pro lado. Aí tem que tá pintando. A gente vai pintar. Já limpei aqui, gente, os móveis. Já limpei ali, tudinho. Os pratos. Vou ainda aqui, ó. Passar uma bucha por fora. Porque dentro tá limpa da geladeira, tá? Aí os pratos tá ok. Agora eu vou pra sala. Porque é onde a sala que tá suja. Né? Por causa que eu limpei os móveis aqui. Mas eu não... Limpei na sala. Então, bora lá. Então, bora lá. E aí Comecei a varrer a casa, minha gente E aqui tá babado, viu? É porque aqui onde a gente mora é muita poeira Muita poeira mesmo Vocês não tem noção Aqui tem que estar varrendo 5 vezes ao dia a casa Pra não ficar com poeira, né? É muita poeira mesmo Nunca vi uma coisa dessa Ó, um sibito Vai cair da nanjura Vocês sabem que vai cair da nanjura? E vou terminar o serviço Vou terminar, vou fazer o almoço Aí vou gravar mais ou menos pra vocês o que eu vou fazer de almoço, tá? Porque eu nem sei ainda O que eu vou fazer Vou fazer o macarrão, claro Com o almoço, o macarrão, a salada E a carne é essa questão Porque tem carne de galinha, carne de boi Tem bisteca Tem de tudo Aí eu vou ver, gente, tá? Vou terminar de varrer a casa aqui Vocês acompanhem aí, tá? Tchau 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 Terminei agora, minha gente Fiz tudo, 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 tudo Não vou vir a palavra por causa da placa Já passei algumas vezes Mas eu fiz tudo Tava em banheiro Minha reina, tô morta Ah, você trabalha de quê? Tem gente que pergunta, né? A uma mulher Trabalha de quê? Serviço de casa É um dos piores trabalhos que tem, minha gente É muito pesado Você soa, fica fraca Quem é a dona de casa sabe, né? Não é praticamento Chega até tremendo no celular Toda mulher é praticamento Sabe como é a rotina de uma casa É muito pesado Aí você pergunta aqui Do que você trabalha? Ah, falando que não trabalha Trabalha nada Em casa Ixi, maré É pior do que vários trabalhos que tem por aí Eu não, gente Diga se não é verdade Então é isso aí, meus amores Terminei aqui, tá? Eu ia gravar o almoço pra vocês Mas eu nem vou gravar Porque eu não vou fazer agora o almoço Vou fazer daqui a pouco Tá? Então é isso aí Beijo Até o próximo vídeo E aí E aí